A construção do Centro de Recuperação Vindiamim começou lá no mês de abril e de lá até hoje tem sido uma luta muito grande. Os pastores que estão coordenando de perto esse projeto estão entusiasmados porque a cada semana uma nova conquista está chegando e para os próximos dias veja o que está acontecendo. Olhando para todo esse tempo que foi dedicado à construção do Centro de Recuperação Vindiamim traz mais energia para quem está aqui tocando esta obra. Completamos dia 10 de dezembro oito meses. Oito meses. Começamos aqui só com a fé, com a coragem e com o apoio do povo balsense que tem nos ajudado, colaborado com o seu apoio cantidiano que foi fundamental para o processo dessa grande obra aqui na cidade de Balsas que é o Centro de Recuperação Vindiamim que o intuito é 100% ajudar vidas e tirar pessoas do submundo das drogas. Para o senhor olhando para trás, você chegar aqui sem nenhuma estrutura, só o terreno, só mato. Só mato, sem nenhuma estrutura, só com sonho no coração, a vontade de ajudar o próximo, de fazer o bem e com o poder de Deus e com a força da igreja e de todos os amigos que têm ofertado, têm doado de voluntários que têm vindo aqui trabalhar sem ganhar nada com esse mesmo foco e amor no coração que é de ajudar pessoas. Isso é muito gratificante. O coração está alegre. Esse mês tem sido um mês de muitas emoções e a gente já vai cobrir sábado e domingo. Vai ficar faltando agora só seis portas, quatro janelas e cimento. A gente precisa de cimento para a gente ir se organizando aqui aos poucos. Mas, para a glória de Deus, a obra está avançada. Com oito meses, eu vou denominar essa obra aqui como milagre, milagre de Deus. É uma obra que vem para recuperar pessoas que, infelizmente, por um motivo ou outro, mergulhou no mundo das drogas. E eles têm, sim, uma recuperação. Basta uma chance. É o que trabalham os pastores à frente deste projeto da igreja aqui em nossa cidade. Gente, para a glória de Deus, a gente está aqui dando o nosso melhor, porque essa obra é do povo, essa obra é de Deus. Então, a gente está aqui desde o início, desde o começo, fizemos a fundação, chegamos aqui, a patroa passou, limpou, deu o grau e a gente veio com nosso amor e carinho e a compreensão de todos os irmãos que participaram conosco aqui. Nós cavamos, suamos aqui, cavamos as sapatas desse local, desta obra. Para a glória de Deus, nós estamos aqui com esse ambiente que você está vendo aqui, lindo, só esperando o telhado. E nós estamos aqui já em fase de acabamento, quase. Nós estamos precisando só de seis portas e quatro janelas. Você que pode nos ajudar com uma porta, uma janela, um saco de cimento, nos ajude, apoie essa obra. Essa obra é sua, essa obra é de Deus. Participe, dê essa força a essa comunidade, dê essa força ao Centro de Recuperação de Amin. E faça parte do crescimento na cidade de Balsas. E é desta forma que está sendo feita a construção do Centro de Recuperação Vindiamim. Os próximos passos, é importante a sua colaboração. Está muito perto da realização desse grande sonho, que é a nossa sede do Centro de Recuperação Vindiamim. Nossa palavra é gratidão. Gratidão a cada coração voluntário, que de bom grado, com alegria, tem ofertado no Centro de Recuperação Vindiamim, que tem proporcionado a gente poder realizar várias ações, das mais diversas na cidade, das quais as pessoas têm acompanhado. E você, Cantidiano Freitas, que é um comunicador de grande respeito, de grande relevância na cidade de Balsas, junto com a gente tem sonhado, tem abraçado essa causa, que é uma causa nobre e que é uma causa justa. Então, você que puder abraçar o Projeto Vindiamim, o Centro de Recuperação Vindiamim, abraça essa causa. Porque essa causa não é somente do pastor Diego, não é só do pastor Jorge, não é só do pastor Bruno. Essa causa é uma causa que deve ser abraçada por toda a sociedade balsense.